Quando ficar rico esse ano, vou fazer um assalto a banco pra minha vida melhorar Chama! Chama o irmão que especialista no assunto, já tinha trabalho em grupo Tira as minhas férias de Fernando de Louronha, muita princesa e maconha Espera o tempo passar, vira empresário pro MC Netop Vou dar uma cobertura e um riacho em Guarujá ou na Arana Tipo, ostentação de chefe, agora tenho uma coleção Em dia, adeus, pra ser bem sucedido, hoje fui correspondido E hoje nós é chefão Então, explote, ó, pra comemorar Traz a nossa taça, escuta o meu som Pra comemorar, vou fazer chupê-chantão A noite é nossa, eu tô tirando onda Mulheres fiquem rio, é tudo na minha conta